Ele conhece cada passo do campo de jogo, como conhece cada passo do caminho do Berlândia Esporte, especialmente do melhor trecho percorrido. Está até na foto desse grande momento, no Brasileiro de 84. Por essas, interino no cargo, é até, digamos, pouco para José Elias Cury. Mas deixa o Zecão pensar, afinal é dele a responsabilidade de reestruturar o time para a estreia no hexagonal do Módulo 2, sábado contra o Montes Claros, jogo para o qual o treinador Zecão vai poder contar com o grupo inteirinho depois de cumpridas as devidas suspensões. Mas não é só em número não, os jogadores não são bobos, além do trabalho de aquecimento. Eles sabem com quem vão lidar no comando técnico, seja por hora ou seja até o fim. Foi nesse clima que o Verdão foi para o trabalho de ontem. Até agora, a prática está batendo com a teoria. Vai nos ajudar bastante, com certeza. Tem o respeito da torcida, respeito de nós aqui, jogadores, respeito de toda a cidade. É um profissional aí que vive há muito tempo aqui trabalhando no Berlândia. E a gente vai ter que unir forças agora, porque chegou um momento de afunilar o campeonato. Chegou um momento onde quem tiver mais força para espremer a laranja vai chegar. E esse é o nosso objetivo. É uma pessoa que está com a gente aí desde o começo do trabalho. Conhece todos os jogadores, sabe da qualidade de todos. Está para ajudar também. Assumir de uma hora para a outra, porque não foi o que estava proposto ali. Ele acabou assumindo a interina até sábado. E a gente conversou ali bastante. O grupo aceitou bem o nome dele. Estamos ali também para procurar ajudar ele também ali. E ele e a equipe nesse jogo de sábado para a gente conseguir essa vitória. E começar bem essa fase final do campeonato. O grupo aceitou bem o nome dele.